O que eu sempre gosto de ressaltar, pessoal, a gente não está dizendo que não fazer estação de monta vai tornar o seu rebanho inviável e vai dar prejuízo, não, não é isso. Mas, uma vez um criador me disse, Léo, eu não posso fazer estação de monta porque o meu rebanho tem que parir o ano todo. Aí eu disse, rapaz, isso não tem nada a ver entre ter estação de monta ou não ter estação de monta. Você pode ter vários lotes de ovelhas, cada um em uma estação, programando para parir na época que você precisa. Agora, se você solta o carneiro no meio, é que ocorre geralmente mais parto numa época, menos parto no outro e outra coisa, não tem controle nenhum. Vai ter ovelha sua lá no intervalo de parto em um ano e meio, de certeza. Exato, é como você está colocando. Se você, eu acho que um criador que diz a você, eu preciso ter o rebanho do ano todo, para ele é mais importante ainda trabalhar de forma mais meticulosa, mais consciente. E esse criador, na minha visão, é que precisa realmente organizar melhor uma estação de monta para garantir ou aumentar a chance, ou pelo menos conseguir projetar quantos cordeiros ele vai ter em cada, sei lá, a cada dois meses ou a cada três meses. Porque é como você falou, se de repente ele não planeja, ele pode ter, sei lá, em um trimestre ou um quadrimestre, nascer em 80% ou 90% dos cordeiros que ele teria para o ano inteiro. Então, nessa situação, é até mais importante que ele faça o que você falou, organiza em lotes. Até porque a estação de monta, quando você organiza a estação de monta, e obviamente, quando você associa essa organização da estação de monta a outras técnicas que são associadas à reprodução, é que você vai conseguir diagnosticar mais precocemente os problemas. Obrigado.